E eu não vou deixar ninguém atrapalhar pela nossa passagem Vamos deixar quem chega lá pra dançar pra dar a gente Procura que ela é essa E eu não vou deixar de loucura E a festa vai apenas começar E eu não vou deixar ninguém dispensar 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 E eu não vou deixar ninguém dispensar